Eu quero agradecer a vocês e peço que a gente saia de campeão sim, mas vocês podem, vocês tem muito, muito, muito mesmo pra arrancar de ganho de cada um, tá, e basta só vocês, fazer isso, tá, contando a gente pra vocês, tá, brigas, discussões, que serve na bola, todos os lugares, na família, isso aí, tudo bem, mas o que a gente precisa agora é pra gente de campo, de mostrar, a gente sabe jogar, tá, e às vezes até a força de vontade supera, tem muito mais coisas que a gente possa ter passado na vida, então hoje o caminho é nosso, tá, vamos, vamos. Um, um, dois, três, cada dia!